E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, a pedido de muita gente, eu vim aqui pra dar uma explicadinha de como eu estudo à distância. Então, vamos lá. Aqui, após eu ter entrado no portal, ter colocado a minha senha, aqui já aparecem essa daqui, a minha matéria que eu tenho que estudar, e essa daqui também. Tá 58% e tem esse eixo. O eixo, ele é basicamente uma atividade a mais. Então, se você entrar nele, ela tá 83% já feito. O que acontece? Eles colocam um texto, meio que aleatório, e colocam uma atividade online pra você fazer. Você faz essa atividade e tira a sua nota. São umas 5 questões na atividade. E aí, você tira a sua nota, que pode ser até 10. E aqui, são as matérias. Então, aqui, vou entrar em Currículo, Cultura e Sociedade. Após entrar, ó, aqui é o Fórum de Dúvidas e Fórum de Discussão. Esse Fórum de Discussão, você também ganha nota. Você, basicamente, vai ler um texto lá e explicar sobre o que você entendeu do texto. Onde várias pessoas também vão ter colocado lá o comentário delas. Bom, aqui são as minhas matérias já feitas, ó. Todas essas com Confere, foram as que eu já fiz. Então, eu estou aqui, nessa daqui. Currículo na Perspectiva do Enfoque Globalizador. Então, eu entro. Ele abre uma página diferente. Pode até ver, ó. Página diferente. E a apresentação é, basicamente, o que você vai aprender. Aí, você vai, aqui, infográfico. O infográfico, ele vai fazer um resumão da matéria, ligando as coisas. Então, aqui vai ter tudo isso. Aqui, vai ter o livro. Você entrou no livro. Tem um tanto de páginas que é bem aleatório. Às vezes, tem 200 páginas para ler. Às vezes, tem 70. Às vezes, tem 14. Às vezes, tem 8. Por exemplo, essa. Tem 38 páginas para ler. Ah, mas você lê todas as páginas e faz resumo. O que você faz? Bom, no começo, eu estava lendo todas as páginas e fazendo resumo. O que acontece? Eu desisti disso. Porque eu prefiro estudar dessa maneira. Eu entro aqui. Aqui tem uma videoaula. Então, eu assisto a videoaula que aparece aqui. Tá vendo, ó? Essa videoaula eu assisto. Normalmente, tem de 3 até uns 5 minutos de videoaula. Essa tem 3 minutos e 34 segundos. Aqui são exercícios. São 5 questões. Então, eu faço o quê? Eu venho, assisto a essa aula. Eu entro nas questões. E vou tentando fazer. Se eu vejo que é uma questão que eu não entendi, que eu não sei, não faço a menor ideia, que não estava na aula que eu assisti, ou eu volto para ver a aula de novo, ver se realmente não estava aqui, ou eu venho no livro. Eu entro no livro e procuro a resposta. E assim a gente consegue ver as partes mais importantes do livro. Mas também, para aqueles que gostam de fazer resumo, que querem fazer resumo, também é muito bom ler o livro, fazer o resumo das coisas mais importantes ali, datas, pessoas, enfim, do assunto a ser tratado. Eu gosto de fazer os resumos no Word. É muito bom. Bom, aqui é uma pasta que eu tinha feito para a faculdade, até aqui, resumos facô, que eu tinha começado a fazer os resumos da faculdade. Então, cada tópicozinho da matéria eu fazia um resumo. Por isso, eu acabei desistindo. Acho que se você fizer um resumo mais da matéria toda, é mais fácil. Então, aqui após abrir, esse daqui foi um dos resumos que eu fiz. Desenvolvendo a compreensão em matemática. Então, eu fiz esse resumo. Aqui foi uma frase que eu vi. As fontes que eu uso são sempre essas aqui. Então, as fontes que eu mais gosto de usar são essas. Que combina bastante para resumo. E fica bem bonitinho. Então, eu sempre uso essas. E fica assim. Também pode estar imprimindo. Eu imprimia e passava por cima um marcador de texto. Eu tenho uns marcadores de tom pastéis e eu passava por cima para ficar mais delicadinho. Ou, se não, pode deixar assim também. É assim que eu estudo. Então, eu venho, eu vejo como é que está a apresentação, o que eu tenho que aprender. Venho aqui no infográfico, leio ele. Do livro, eu leio baseado nas questões que eu vou responder. E eu assisto a videoaula antes de ler o livro ou ver as questões. Enfim. Então, é isso. E assim, deixando uma dica aqui para vocês. Para quem quer fazer resumo ou quer deixar anotado alguma coisa. É muito importante, porque assim, eu também faço isso. E ajuda muito, muito mesmo. É o que? Ao invés de você anotar em uma agendinha ou num caderno ou numa folha qualquer, faz uma anotação no Word. No próprio Word. Assim, você vai ter as suas anotações mais organizadas e você vai poder imprimir no momento que você quiser. E vai poder também apagar, fazer de novo o que você quiser fazer. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. O queijo aqui no canal vai ser como aplicar uma atividade para o seu autista ou, enfim, seu aluno que tenha qualquer outra dificuldade. E eu vou ensinar vocês como fazer algumas atividades baseadas no que eles estão aprendendo, mas que seja um pouco mais fácil para eles conseguirem desenvolver melhor, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fui. Fui. Fui.